Está começando só um pouquinho. Um pouquinho demorado. A internet que é boa. Um pouquinho demorado. Pronto. Pronto, está no YouTube. Tudo bem aí? Parece que tem uma travada. Pronto. A NAI parece que travou. Caiu. Caiu. Voltou. Está mutada, não é? Não sei até que horas vocês me escutaram. Não escutamos nada. Você fez uma apresentação? Isso, eu fiz. Pode te apresentar de novo, que eu não ouvi nada. Então, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai começar uma atividade para a gente discutir ciência, pesquisa científica. E Josué topou ajudar a gente nessa busca pelo IMAN ser um instituto que faz pesquisa também. Então, hoje o Josué vai começar essas nossas atividades, que a gente vai fazer essas discussões. E trouxe hoje para a gente pesquisa científica e ciência, né? Afinal, são a mesma coisa. Bom dia, Josué. Obrigada por participar com a gente. Fique à vontade. Bom dia. Eu que agradeço o convite. É uma honra poder participar dessa discussão. Eu acho que a ideia aqui é a gente criar um grupo de discussão, né? E o que eu puder contribuir, eu sempre estarei por aqui para ajudá-los, enfim, e aprender junto. Eu acho que muito mais do que uma exposição, né? É mais uma discussão. E, por isso mesmo, eu gostaria de deixar aberto aí para qualquer um que quiser interromper aí em algum momento dessa... É uma breve exposição aqui que eu fiz, né? Para começar esses momentos de discussão, né? Que a gente podia chamar de papo de cientista, né? Então, para começar isso, eu propus essa discussão inicial aí, né? O que que é essa... O que que significa pesquisa científica? O que que significa ciência? Se são a mesma coisa? O que as diferenças são? Então, só para me apresentar, né? Eu sou Josué. Eu sou professor, docente na Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, na Universidade Federal da Grande Dourados, onde a gente vem trabalhando já há alguns anos, né? Trabalho com ecologia teórica, principalmente com ecologia de comunidades, e a gente também com uma disciplina em especial, uma disciplina de bioestatística, em que a gente parte de um pressuposto, né? E a gente precisa entender o que é ciência, o que é pesquisa científica, para poder usar, né? Então, a estatística de maneira... de maneira conveniente, adequada, né? Então, hoje aqui eu vou apresentar para vocês as minhas ideias, né? Sobre as diferenças, né? O que significa pesquisa científica, o que significa ciência. Para isso, eu vou usar, basicamente, dois referenciais. O primeiro, que é esse livro, Estatística Sem Matemática, né? Uma ligação entre as questões e a análise, que é do... João, oi. É, não está no modo apresentação, para mim aqui está aparecendo a primeira tela sem ser no modo apresentação. Vamos lá. Vamos lá. Vou voltar aqui, então. Estão estranhos. Por que será? Não foi, né? Não, está aparecendo na sua tela aquela primeira... Vou tentar partilhar aquela de novo. Agora apareceu. Agora apareceu, né? Apareceu, isso. Então, como eu ia dizendo, vou usar aqui dois referenciais, né? Que são dois... Dois referenciais, acho que básicos e muito importantes para a gente entender o que é ciência. primeiro, esse livro, Estatística Sem Matemática, né? Que já está na sua segunda edição, aí, de 2015, que é idealizado pelo Bill Magnusson, né? O William Ernest Magnusson, né? Que é o primeiro autor, aí, que aparece nessas fotos aí mais à esquerda, né? Que é um australiano, erradicado no Brasil já na década de 70. E um dos pioneiros na ecologia no país, né? E que ele, nesse livro, né? Ele, não só nesse livro, mas nesse livro em especial, ele tem uma proposta, né? Que ele diz que é necessário a gente estar alfabetizado para entender o conhecimento científico. Nessa linha, ele vai muito nessa linha da alfabetização científica, né? Da alfabetização pelo conhecimento científico. O que significam os conceitos científicos, né? E nessa segunda edição, aí, tem companhia com autores aí o Guilherme Mourão, que é outro querido amigo que mora lá em Corumbá, trabalha na Embrapa Pantanal, né? Está aí à beira do rio Paraguai, provavelmente no quintal da casa dele. O Guilherme Mourão trabalha no IMPA. Ele é um pesquisador, já, como eu falei, desde a década de 70, erradicado no Brasil. E, assim, é uma Flávia Costa, né? Que também trabalha no IMPA, né? Que tem aí, nessa segunda edição, contribuiu bastante com o incremento de alguns capítulos no livro. Então, esse é o primeiro referencial, né? Meu segundo referencial, na verdade, não é só esse livro que aparece aí, mas a obra, né? Pode-me dizer, a obra inteira e mais um trabalho que ele vem fazendo, que é o Gilson Roupato. Tem esse livro muito interessante, a obra mais completa dele, Ciência da Filosofia e a Publicação, da editora Past Writing. Não sei se eu falei, mas deve aparecer ali na capa do livro, o Estatística Sem Matemática, editora planta. O Gilson, então, ele tem uma obra bem grande, né? E, no final do curso, eu vou convidar vocês para conhecer um pouco mais sobre o Instituto do Gilson. O Gilson é um professor aposentado, né? Aposentou em 2017, se não me engano, da Unesp, de Botucatu. E trabalhou muito com... Trabalho ainda, né? Com a lógica do pensamento científico, né? Há vários cursos, tem vários livros, né? Não sei se vocês conseguem ver, na estante aqui atrás tem pelo menos três livros dele, mas um aqui do lado. Fora um e-book que acabou de sair, que está no Kindle, né? E outras plataformas também. Mas, enfim. Então, esses são os referenciais, né? E aí, falando um pouquinho do Gilson Roupato, o Gilson Roupato, né? Ele tem, num outro livro, que é o guia prático da redação científica, o método lógico da redação científica, em que ele explica, né? E alerta, e lembra que o método é o mesmo. Independente do nível da produção científica. Ele fala isso nesse livro aí, diretamente para a redação científica, mas a gente pode extrapolar isso, e ele mesmo extrapola isso, para a atividade científica, para os projetos científicos. Que a lógica do pensamento científico, ela é sempre a mesma. E, nesse sentido, a gente precisa, e é o que falta de muitos dos pesquisadores, é o aprimoramento da mentalidade científica. Então, nesse livro, falando dessa lógica, ele coloca que o que o cientista faz, no final das contas, é publicar os seus trabalhos, seus artigos, e isso vai, desde o início até o final da carreira, seguindo sempre a mesma lógica. E que, muitas vezes, ela é pervertida, né? A gente se agarra a determinadas, a determinados, né, jargões, a determinadas práticas que não têm muita lógica, né? E isso é muito comum no ambiente científico, em especial na academia brasileira. E, bem por isso, eu me proponho a discutir com vocês para a gente tentar evitar esse viés que não ajuda em nada. Para o desenvolvimento do conhecimento, a produção de conhecimento científico. independentemente se você está no início da carreira, se você está escrevendo o seu TCC, sua iniciação científica, sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, hoje já está há mais tempo na academia, nesse mundo científico, produzindo seus artigos, seus trabalhos científicos, a gente precisa prestar atenção nessa lógica, e não se iludir com coisas que são ditas que são inverdades, são coisas que simplesmente atrapalham. Uma das coisas que quem já passou pela graduação aí deve já ter ouvido, se não ouviu, teve muita sorte, mas coisas do tipo a gente vai escrever um artiguinho aqui para publicar naquela revista ali para fazer currículo. Isso é um absurdo, não é assim que as coisas funcionam, não existe esse, você não aprende fazendo coisa errada, você aprende fazendo as coisas da maneira certa. Então, quando se coloca esse tipo de pensamento, vamos publicar numa revista aqui de regional, vamos fazer um trabalhinho assim, simples, você está fazendo a coisa do modo errado, você não está aprendendo, você está desaprendendo, você está aprendendo coisas erradas, porque nessas revistas, nesses meios de comunicação científica, tem muito viés, no sentido de publicar qualquer coisa, então, pode publicar coisas bacanas, uma revista regional, pode publicar, pode ter coisas bacanas publicadas, pode, mas não é uma pessoa início de carreira que deve se espelhar ou usar esse tipo de veículo como exemplo e nem fazer trabalhos para publicar nessas revistas, porque isso não faz sentido. Os nossos trabalhos devem seguir uma lógica, eu espero que ao longo do tempo, com as nossas discussões, a gente vai aprimorando o entendimento dessa lógica. Bom, em ciência, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ciência é uma manifestação cultural. Então, assim como o artista, o cientista vai querer retratar o seu trabalho, vai querer representar a sua paisagem, vamos dizer assim, nas qualidades essenciais dessa paisagem. esse quadro que é da Tarsila do Amaral, a Bucuru, ela está representando a força do homem sertanejo em um dos quadros mais valiosos do país, das obras de arte mais valiosas do país, que ela pintou na década de 20, finalzinho da década de 20, como presente para o seu marido, o poeta Oswald de Andrade, que, inclusive, deu início ao movimento antropofágico. A Bucuru é exatamente isso, a palavra indígena para antropófago. Ficou muito impressionado com a obra. Mas o que ela retrata? Ela retrata exatamente isso, em poucas cores, com poucas, uma representação sintética, um homem sertanejo, no seu ambiente. Pouca gente tem dúvida disso. E é isso que o cientista quer. Ao contrário do cientista, o artista pode querer se autorretratar. E, por exemplo, a Tarsila também fez isso, se autorretratou. Mas, na ciência, apesar de a gente ser uma maneira de a gente entender o mundo e representar o mundo, a natureza, o universo, o mais importa, o nosso maior interesse é com a paisagem, e não com a identidade ou o autorretrato do cientista. um cientista olhando para essa paisagem, ele pode estar interessado, por exemplo, na distribuição da vegetação nessa paisagem, e querer descrever, caracterizar a distribuição da vegetação. Talvez queira relacionar essa distribuição da vegetação com a quantidade de água, com a topografia, com o clima, então, o que o cientista vai fazer? E a partir dessas variáveis, distribuição da vegetação, topografia, quantidade de água, tipo de corpos d'água, se são rios, se são lagos, clima, vai querer tomar evidências para a partir dessas variáveis caracterizar essa paisagem, seja ela da maneira que for, seja do jeito que eu estou exemplificando, como caracterizar a distribuição da vegetação. Então, esse é o trabalho do cientista. Qual que é a matéria de trabalho do cientista? São as variáveis. Ele vai buscar evidências dessas variáveis para caracterizar, para modelar, para sintetizar uma paisagem de um modo geral. Essa paisagem pode ser num experimento de laboratório ou pode ser no Pantanal, por exemplo. E aí, tendo em vista isso, a ciência como uma manifestação cultural, cujo objetivo é produzir conhecimento, é aprimorar o conhecimento da humanidade. A gente tem um paradigma da pesquisa científica. E lá, já na década de 80, no comecinho de 80, na verdade, em 1980, o Tucky, John Tucky, esse senhor que aparece aí nessa foto, que tem uma grande contribuição para a estatística, quem conhece um pouquinho de estatística, deve ter ouvido falar no teste de Tucky, ele escreveu um artigo nessa revista The American Statistician sobre esse paradigma. O que é esse paradigma? A gente tem qualquer pesquisa científica, parte de uma questão, parte de uma questão, uma dúvida, e para atingir a resposta, conseguir respondê-la, a gente vai ter um desenho, um delineamento, vai adotar uma estratégia que envolve a coleta e análise de dados, então, para a gente conseguir responder essa questão. E nesse trabalho, ele alerta que esse paradigma é um paradigma incompleto. Por que é um paradigma incompleto? se a gente parar para pensar, de onde vem as questões? Como formular essas questões? Como direcionar o delineamento? Como monitorar a coleta de dados? Como supervisionar as análises? Tudo isso envolve em cada um desses elementos, desse paradigma, desse paradigma linear, envolve muita análise exploratória. E o que significa isso? A gente, primeiro, para descobrir a questão, ela não vem numa questão científica, ela não vem prontinha. Ela vem desse campo das ideias. Então, você tem uma ideia. É claro que alguns filósofos tentam incluir esse o surgimento das ideias, a criação das ideias na filosofia da ciência, os outros discutem que não, mas independentemente disso, é desse campo das ideias que vão surgir as questões. Eu posso ter uma ideia, por exemplo, de que um certo medicamento, eu usei bem o exemplo do Tuck, serve para um tratamento de uma doença qualquer. Então, isso em si não é uma pergunta, ok? Isso não tem uma pergunta envolvida, mas eu poderia pensar em responder alguma coisa do tipo assim, daquelas pessoas que estariam mortas em três anos, quais poderiam ser salvas por esse medicamento? A gente percebe logo de cara que não existe nenhum delineamento, não existe nenhuma estratégia para responder essa questão, para colocar essas pessoas no nosso experimento. O máximo que a gente pode fazer é elaborar uma questão que vai estar restrita, vai estar limitada pela idade e sexo dos pacientes, pelo conjunto mínimo de sintomas, ausência de outras doenças, outras doenças fatais, e o tipo do paciente, que geralmente vai ser determinado pelo próprio investigador. Então, percebam que isso é o que a gente melhor consegue fazer. Então, a questão científica exige um delineamento, e esse delineamento também determina qual é a questão que pode ser respondida. É óbvio que existem questões como Deus existe, ou existe vida após a morte. Essas questões estão além do conhecimento científico, porque elas simplesmente não resultam em variáveis que a gente possa registrar, que a gente possa obter evidências. Então, sempre é importante a gente lembrar que na ciência essas duas coisas estão sempre ligadas, as variáveis e as evidências. Variáveis são aquelas coisas que a gente consegue medir, que a gente consegue registrar de alguma maneira. E as evidências é o próprio registro. Então, é importante a gente ter claro que a questão e o delineamento são dinâmicas, e uma questão sempre vai exigir um determinado delineamento, uma determinada estratégia de uso do método científico para obtenção e análise dos dados, para chegar a resposta que a gente quer, a resposta da nossa questão. Mas esse delineamento também, em função das nossas limitações técnicas, por exemplo, vão determinar a questão. Não tinha, por exemplo, como a gente estudar muito uma célula antes, com mais detalhe, antes da invenção, da descoberta do microscópio, porque simplesmente a gente não tinha como olhar para a célula, não tinha como obter evidência, a conservação em tudo. Então, essas coisas são dinâmicas e se entrelaçam, e por isso que o Tuck chamou a atenção que a gente, e como é que a gente percebe essas coisas? Explorando, com análise exploratória. a gente vai explorar os potenciais das questões, dos alinhamentos, da própria coleta, da própria análise. E isso tudo bem antes de a gente começar a pensar em coletar os dados. A gente está elaborando a nossa questão, a nossa questão científica. E, obviamente, a gente quer responder, enquanto cientista, problemas, questões relevantes, resolver problemas interessantes, responder questões interessantes, relevantes. Tem até uma passagem no artigo do Tuck, que é assim, o que é uma questão relevante? Ele fala algo assim, fala, não, escreve, uma questão científica relevante é aquela que um conjunto de sábios assume que deveria ser respondida e a gente deveria conhecer a resposta. Mas a gente pode ser um pouco mais objetivo com relação a isso. O que são essas questões relevantes para a ciência? A primeira coisa, uma coisa que a gente precisa ter em mente, para fazer ciência, a gente precisa pensar fora da caixa. para a gente conseguir isso, é essencial ter um conhecimento geral fora da nossa especialidade. Claro que a gente não vai conhecer tudo, a gente precisa ter um bom conhecimento geral, a gente precisa entender as coisas. Eu posso beber em fontes diferentes, posso, minha especialidade em ecologia, ecologia teórica, ecologia de comunidades, estou interessado nos padrões e processos que determinam a coexistência das espécies. Mas eu posso ir lá na psicologia, posso ir lá na engenharia, posso ir na literatura e ter insights para conseguir pensar em determinadas coisas e dessa maneira chegar ao que a gente chama de inovação. Inovação é essencial na ciência, não existe ciência sem novidade. qualquer trabalho científico ele traz alguma novidade, não está respondendo alguma questão nova. E aí algumas pessoas em outra falácia vão dizer assim, vamos repetir esse estudo aqui para a gente publicar ali na revista Pau. Veja, repetir um estudo por repetir não faz sentido na ciência. Agora, como é que fica a questão da replicabilidade? Muitas pessoas hoje, inclusive com a questão da Covid, tem muita preocupação com a possibilidade de replicação dos experimentos que são feitos. Como é que isso funciona? Primeiro, para simplificar, os procedimentos metodológicos têm que estar claramente definidos para que seja possível replicar de maneira que a gente consiga chegar ao mesmo resultado. Agora, faz sentido a gente replicar, a gente refazer um trabalho que já está feito? faz sentido em um momento. Quando? Quando aquele trabalho é uma inovação em relação ao que está estabelecido. Então, a gente tem um determinado conhecimento e aí surge um trabalho que vai contra aquilo. Uns tempos atrás, teve a questão dos... descobriram, acho que, o neutrino mais rápido do que a luz. Mais rápido do que a luz. Acho que foi em 2020 até. Agora está me fugindo. mas os físicos ficaram malucos. Mas ninguém saiu por aí dizendo que aquilo era de fato. Foram lá, replicaram. E as primeiras replicações do estudo continuaram notando que aquela partícula estava mais rápida que a luz. Até que descobriram que, de fato, era um cabo mal colocado no equipamento. Por fim, isso acabou sendo refutado. De fato, não é mais rápido do que a luz. Então, vejam, nesse momento faz parte essa repetição de estudos porque é algo que você tem até curiosidade. O cientista é um ser curioso. Então, você acredita em determinada coisa. Você tem um conhecimento lá estabelecido. Aí, vem um trabalho, vem um estudo que coloca em xeque isso, que está mostrando uma coisa que vai contra aquilo. Você vai querer testar isso. Você vai querer ver se está certinho mesmo, se aquilo que o cara fez é aquilo mesmo. E aí, faz sentido. Agora, você, simplesmente, porque os estudos precisam ser replicáveis. Você pegar qualquer trabalho que já está lá mais do que estabelecido e replicar ele por replicar, fazer de novo e achar que isso vai entrar na ciência, vai entrar na rede de conhecimento científico, vai entrar no debate científico. Não, vai ser mais um trabalho que vai lá para os cemitérios dos trabalhos que nunca vão ser usados para nada, porque aquilo já está mais estabelecido, ninguém duvida daquele conhecimento. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Agora, o que a gente precisa é ter um bom conhecimento geral, mas dominar a nossa especialidade. Uma das coisas para a gente conseguir, de fato, é determinar ou encontrar questões relevantes, questões interessantes, a gente precisa ter um bom conhecimento geral, mas precisa dominar a nossa especialidade. E isso quer dizer o quê? Primeira pergunta que a gente deve responder. Conheço bem o campo da minha pesquisa? Quais são as questões mais importantes nesse campo? Para isso, eu preciso conhecer muito bem a literatura científica, eu preciso ter acesso à literatura, eu preciso estar inteirado, eu preciso estar lendo, eu preciso estar conhecendo. Percebam que isso é independente de a área, qualquer área que eu estou estudando, seja das humanidades, seja das exatas, das engenharias, das biológicas. Quais áreas desse campo precisam de maior investigação? como é que eu vou saber disso? Conhecendo o campo, tendo um profundo conhecimento da minha especialidade. E aí, eu vou começar a me questionar, esse estudo que eu estou pensando, ele vai preencher alguma lacuna de conhecimento ou é só mais alguma coisa que já se sabe? A gente mais tem lacuna de conhecimento. Muita pesquisa, beleza, tem uma lacuna de conhecimento, muita pesquisa tem sido feita nessa área buscando preencher essa lacuna? Se sim, e se esse estudo já foi feito, se sim, tem como melhorar? Tem algo que no meu trabalho vai melhorar esse conhecimento que já está estabelecido de alguma maneira? E o impacto desse estudo vai ser significante nesse campo? Vai ter uma alteração grande? todas essas questões, são sete basicamente, elas, que eu tirei lá do livro do Gilson Poupato, Ciência da Filosofia e a Publicação, são questões que a gente deveria responder para determinar se a nossa questão é de fato relevante, se a gente tem um problema em mãos que de fato é interessante ser estudado e que vai nos dar chance de entrar no debate científico. Então, o que a gente tem que manter em mente é que encontrar a questão é frequentemente mais importante do que achar a resposta, porque se a questão é interessante, se a questão é relevante, isso quer dizer que a gente vai ter um delineamento, vai conseguir uma estratégia relevante, uma estratégia consistente, um delineamento consistente, que vai determinar como a gente vai coletar os dados, como a gente vai analisar e a gente vai ter uma boa chance de ter uma boa resposta para aquela questão. Bom, o que esperar então do cientista? Bom, que ele produza conhecimento, que ele produza conhecimento de forma ética. Quando a gente fala em elaborar questões, a gente não está falando em pouca coisa, a gente está falando em um aspecto que muitas vezes na academia é relegada a segundo plano, as pessoas entram em um determinado projeto, estão lá trabalhando, fazendo sua iniciação científica, seu mestrado, seu doutorado, e não tem clareza da questão que querem responder. Estão mais preocupados com métodos do que propriamente com as questões que querem responder. Então, esse é o primeiro passo. Eu não tenho claro a questão que eu quero responder, eu não vou conseguir respondê-la de maneira adequada. E isso vai significar desperdício de dinheiro, de dinheiro público principalmente. A ciência no mundo é bancada com dinheiro público, apesar de muitas vezes a gente tem a impressão que são grandes empresas que financiam vacinas. Toda pesquisa, o grande aporte de recurso para a ciência, a pesquisa científica, é recurso público. E a gente não dedicar tempo a elaborar bem as nossas questões, as nossas perguntas, leva a desperdício de dinheiro público. Como diz o Bill e o Guilherme Mourão, isso mata criancinhas. Então, o que a gente espera do cientista? Primeira coisa é produção de conhecimento de forma ética. Agora, a gente tem que pensar numa coisa, que eu acho que é a principal proposta dessa apresentação. Qual é a diferença entre fazer pesquisa e fazer ciência? Todo cientista faz pesquisa. Então, a pesquisa sai lá da nossa pergunta para responder, para obter uma resposta. Para isso, o cientista, o pesquisador, usa o método científico. E isso vai ter um impacto social local. Veja, agora, um mecânico, quando a gente leva o carro que está com defeito para um mecânico, ele, de alguma forma, vai usar o método científico para consertar o nosso carro. Você chega com um carro com defeito, ele não vai chegar e desmontar o motor. Ele vai usar o princípio da parcimônia, vai testar algumas hipóteses, as mais simples, vai verificar se tem combustível no carro, se a bateria está funcionando, se os aspectos mais simples primeiro são corretos. e o que vai acontecer? Ele vai arrumar o seu carro, vai arrumar o seu carro e você vai sair de lá com o carro regulado, com o carro consumindo menos combustível, produzindo menos poluentes, isso vai ter um impacto social local. Agora, o cientista vai além de responder as perguntas dessa maneira, de usar o método científico para responder perguntas locais, ele vai de alguma maneira, a partir dessa resposta local, um processo de abstração do conhecimento, de lógica, da literatura da sua área, vai encontrar quais são os processos, quais são os mecanismos que geram os padrões envolvidos para ir sim com esse trabalho, adentrar a ciência, entrar no debate científico, entrar nessa rede de conhecimentos que a gente chama de ciência. E a ciência, ela, no final das contas, é o quê? Essa ciência é matéria prima para a educação e a tecnologia. e através da educação, o que a gente usa na educação? O conhecimento estabelecido, o conhecimento científico, que é a matéria prima da educação, assim como da tecnologia, a gente está conversando através de uma rede de computadores, que só é possível em função do conhecimento científico que gerou tal tecnologia. E isso, sim, vai ter um impacto social amplo, vai modificar, aprimorar o conhecimento da humanidade, através da tecnologia e da educação. Então, quando a gente, a diferença, então, da pesquisa científica e da ciência está exatamente aí. A pesquisa científica, ela é o suporte para o cientista fazer ciência. Isso que diferencia um pesquisador de um cientista. O pesquisador obtém respostas para problemas locais e para por aí. O cientista, a partir dessas respostas, introduz essas respostas locais dentro do conhecimento científico, identificando, a partir de mecanismos, quais são os padrões que determinam aquilo. por exemplo, eu posso estar interessado na poluição na cidade de Dourados. Aí vou lá, faço um método, determino uma metodologia, um delineamento, uma estratégia para responder a essa questão. Se a poluição em Dourados está afetando a saúde das pessoas. Ok, eu vou descobrir lá que tal aspecto assim, o assado, está afetando esse aspecto assim, o assado da saúde das pessoas. Eu posso simplesmente, se eu parar aí, o que eu vou estar fazendo? Eu não vou estar fazendo ciência, vou estar respondendo, vou ter um impacto local, vou estar respondendo e resolvendo um problema local, mas, de fato, o que o cientista faria é pensar em cidades, talvez, de médio porte, como é Dourados, as questões que são, que enfrentam esse tipo de problema com poluição, como é que são as respostas nessas cidades, e aí, combinando esse conhecimento, identificar quais padrões são estabelecidos, e aí sim, tirar conclusões sobre cidades de médio porte, ou sobre cidades de um modo geral com relação à saúde das pessoas e à poluição. Então, esse é o trabalho do cientista, a partir do seu trabalho de pesquisa, quer dizer, ampliar o seu trabalho de pesquisa local para algo que, de fato, adentre essa rede de conhecimentos que a gente chama de ciência. Vamos lá? Só para a gente fechar, entendido essa diferença, a gente pode falar em alguns tipos lógicos de pesquisa. A gente começou falando da lógica, do pensamento científico, e eu acho que para esse nosso primeiro papo é bom a gente estabelecer como base, existem dois tipos lógicos, três, mas dois tipos lógicos de pesquisa, senso Gilson Volpá. Aquelas pesquisas em que a gente, o objetivo é caracterizar uma variável ou um conjunto de variáveis, então, são pesquisas ditas de caracterização, e aquelas pesquisas em que a gente vai testar hipóteses, em que a gente vai trabalhar com associação entre variáveis. Então, o primeiro tipo de pesquisa, a pesquisa é de caracterização. O que é isso? Poderia ser chamado de pesquisa descritiva, mas a descrição tem sentidos dúbios, e de fato a descrição, na verdade, é um método que leva à caracterização. Então, por isso que a pesquisa é uma pesquisa de caracterização. Então, eu estou interessado em caracterizar uma variável. Algumas pessoas, alguns cientistas, particularmente na minha área, na ecologia, tem muito disso, de relegar as pesquisas de caracterização segundo plano, alguns chegando a afirmar que pesquisa científica é aquela que tem hipótese. Se não tem hipótese, não é pesquisa científica. Isso é uma bobagem, porque a hipótese é uma estratégia para resolver um problema. E uma pesquisa de caracterização, onde você está interessado em como é a variável, como é que ela funciona, ela não faz sentido ter uma hipótese. Porque a hipótese pode ser qualquer coisa. caracterizar alguma coisa. Eu acho que é assim. Essa é a minha hipótese. Pode ser qualquer coisa. Você vai testar essa hipótese. E falar que não é ciência ou que é uma ciência de segundo nível é uma bobagem extrema. Vejam, por exemplo, só para citar um dos vários trabalhos, mas um trabalho que é essencial para todo o desenvolvimento que a gente tem na genética, na teologia molecular. Foi o trabalho de Watson e Crick, publicado lá em 1953, na Nature. É um trabalho de uma página. Ele ocupou um pedacinho da segunda página. Só para colocar ali as referências básicas. Se tivesse diminuído um pouquinho o tamanho do título, caberia em uma página perfeitamente. Um trabalho que modificou o nosso entendimento sobre toda a biologia molecular. Que é a descrição da estrutura dos ácidos nucleicos. Especial a estrutura do DNA. A famosa dupla hélice. E permitiu, então, um trabalho de caracterização, onde Watson e Crick caracterizaram essa estrutura, permitiu todo o avanço da biologia molecular que a gente tem hoje. Hoje, a gente pode, por exemplo, pedir em casa um teste para você determinar a sua ancestralidade genética, para você determinar as suas potenciais doenças hereditárias. Isso é possível porque teve início a partir desse trabalho de caracterização que permitiu todo o avanço. Então, são essenciais. A gente precisa conhecer as nossas variáveis para poder estudá-las, para poder estudar a relação entre elas. E aí, a gente fala de um segundo tipo de pesquisa, que são as pesquisas de associação. E aí, aqui sim, aqui, quando a gente tem pesquisa de associação, a gente vai estar testando hipóteses. E aí, o objetivo dessas pesquisas são testar hipóteses, avaliar se uma variável está associada à outra. E essa associação, essa correlação, ela pode ser de dois tipos também. Ela pode ser uma associação de interferência entre as variáveis, em que a modificação de uma variável, o aumento em uma variável provoca um aumento em outra, uma diminuição em outra. Por exemplo, o aumento da temperatura provoca um aumento na atividade celular, ou provoca um aumento na atividade de um organismo qualquer. Mas essas associações também podem ser sem interferência entre as variáveis. Eu posso estar interessado em uma associação em que uma variável, por ser mais fácil de ser registrada, de ser medida, indique uma avaliação em outra variável mais complexa, mais difícil de determinar. Por exemplo, coisas do tipo a circunferência do abdômen está relacionada ao risco de doença coronariana, de doença cardíaca. Para você determinar esse risco, talvez é complicado, mas você já tem um parâmetro que é a circunferência do abdômen, o tamanho da pança, é um indicador do risco de insuficiência cardíaca, de risco de infarto do miocárdio. Agora, a circunferência do abdômen causa infarto? Não. O que ela indica é um mecanismo que guia as duas coisas, uma outra variável, que é simplesmente o sedentarismo, a falta de cuidado na alimentação, que vão tanto aumentar a barriga, aumentar a circunferência do abdômen, e o risco de doença do coração. É importante lembrar que esses dois tipos de associação, não existe nenhuma análise estatística que mostre que é uma relação com interferência ou sem interferência. Essa é a lógica, e aí, mais tarde, durante as nossas discussões, a gente pode pensar em como que a gente determina isso, mas são representadas basicamente em uma relação, e os testes vão ser basicamente os mesmos, em que a gente vai estar avaliando as correlações, como aí nesse exemplo gráfico que a gente está modelando com uma linha reta, uma linha de tendência, a relação entre duas variáveis que são representadas suas observações a partir dos pontos nesse gráfico. Só para lembrar isso, a gente tem basicamente dois tipos de pesquisa, de caracterização e de associação, e a associação pode ser com interferência ou sem interferência. E aí, o jeito que a gente avalia estatisticamente, vamos dizer, essas associações são exatamente os mesmos, o que vai dizer se é uma pesquisa, se é uma associação com ou sem interferência, é uma questão de lógica. Bom, e aí eu tenho um convite para esse nosso primeiro encontro aqui, um convite irrecusável para começar a aprimorar a nossa mentalidade científica, é conhecer, então, o Instituto Gilson Polpato de Educação Científica, o IGVEC. Então, gostaria de convidar a todos que acessem o endereço que eu coloquei aqui, igvec.com, tem muito material gratuito lá, não sei se a gente consegue ir lá, vamos ver, está partilhando a tela agora do navegador da internet? Não. Então, agora sim? Agora sim. quem puder, se tiver com o computador aí à mão, entra lá, vocês vão ver que tem muita coisa interessante, tem aqui os primeiros passos, por quê, para quê e como, que são umas apresentações em vídeo, é rapidinho, os vídeos são curtos, para quem não conhece ainda, vir a conhecer, aqui, quando a gente entra aqui, a gente entra como visitante, certo? E aí você tem acesso a algumas coisas, se você quiser acessar outras, você vai precisar se cadastrar, é só fazer um login, eu vou explorar só algumas coisas que eu quero mostrar para vocês, por exemplo, aqui, o meu campo esquerdo, nesse menuzinho do canto esquerdo aqui, tem um, uma das eventos grátis aqui, free, palestra, então tem, se a gente clicar aqui, a gente vai acessar algumas palestras, que são gratuitas, e que a gente pode assistir a qualquer momento, uma das que eu queria sugerir, até a gente continuar nesse assunto da ciência, essa aqui, ciência da filosofia, uma publicação que é do Gilson, que tem em torno de uma hora e pouco, quem tiver disponibilidade, é só clicar aqui para acessar, vou clicar aqui para ver se vai funcionar mesmo, é isso aí, então esse é o professor Gilson, ele faz uma exposição, ao final tem algumas questões, isso foi uma palestra que ele deu lá no programa de pós-graduação em engenharia mecânica, falando de ciência, mas é sempre muito bom ouvir o Gilson, e ali vocês vão encontrar outras palestras também grátis, agora, eu queria, além do convite, eu queria propor um desafio, já que a gente está se propondo a estudar, discutir ciência, para a gente conseguir que o Instituto do Meio Ambiente avance como um instituto de pesquisa, eu gostaria de propor que cada um interessado nisso se desafiasse em uma autoavaliação, uma das coisas que a gente precisa pensar, e que isso que eu vou dizer para vocês vai levá-los a perceber, é que a primeira coisa é a gente saber o que a gente não sabe, a gente tomar conhecimento do que a gente, consciência do que a gente não sabe, muitas vezes a gente está por aí, talvez alguns de vocês já tenham feito pesquisas científicas, tem publicado trabalho, tem revistas boas e tudo mais, mas há muitas falhas no nosso conhecimento, na nossa mentalidade científica, especialmente no Brasil, que isso, o processo de educação, ele não privilegia a mentalidade científica, e na academia a gente que fica muito comum, tirando alguns centros de excelência, alguns grupos bastante destacados, a gente fica repetindo discursos, falácias que não são apropriadas, que não fazem parte do discurso científico, a gente pega a ciência internacional de qualidade, de bom nível, esses erros não são comuns, mas infelizmente na academia brasileira é bastante comum, e o Gilson Volpato fala muito disso, insiste bastante nisso. Então, a primeira coisa é a gente tomar consciência do que a gente não sabe. Depois que a gente tomou consciência do que a gente não sabe, ou seja, a gente agora já sabe que não sabe, a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar saber, tentar aprender aquilo que a gente não sabe, que seria um segundo passo. E aí a gente passa a saber, a ter uma consciência do que a gente sabe. Mas essa consciência do que a gente sabe ainda é só um passo, porque o passo final, lá na frente, o que a gente quer mesmo é um conhecimento inconsciente. A gente sabe, todo mundo aqui sabe respirar, ninguém fica pensando em como é que faz para respirar, para inspirar, para expirar. Então, quando a gente está falando em conhecimento científico, em ciência, não é a mesma coisa, o que a gente quer é ter esse conhecimento intuitivo, que a gente não precise pensar, não precisa ter consciência do que está pensando, que ele se torne, de fato, um conhecimento incorporado, interiorizado. E para ver como é que a gente sabe disso? Uma das ferramentas mais interessantes, a única que eu encontrei que, de fato, mede o quanto a nossa mentalidade científica, o nosso conhecimento científico, é esse índice aqui, aqui em cima do íconezinho das palestras, tem esse IGVEC index. Se vocês clicarem aqui, vai ter toda uma explicação aqui, então, todo mundo envolvido aí nessas nossas discussões, deve ler isso, que vai explicar como é calculado, qual que é a proposta, tem as instruções para fazê-lo, de um modo geral, como é que funciona o teste, é basicamente uma autoavaliação, ok? É completamente anônimo, possivelmente, quando você for fazer esse teste, você vai vai sair mal, vamos dizer assim, exatamente porque, de modo geral, nossa formação científica é muito precária, e a gente acredita muito em falácias, a gente segue muitos dogmas aí que não fazem parte da lógica do pensamento científico. Então, basicamente, esse índice funciona como? Primeiro, é uma autoavaliação, para a gente perceber o nosso progresso, o nosso aprimoramento da mentalidade científica. Então, é simples, tem um banco enorme de afirmações, e que você vai começar a fazer o teste, vão ser sorteadas para você 30 questões, se você quiser o total. O total envolve conhecimento geral em ciência e em redação científica. E aí, vamos sortear essas 30 afirmações sobre ciência, sobre redação científica, e você vai dizer se é verdadeiro ou falso. Só que tem um detalhe, você vai colocar lá qual é a sua segurança na resposta. Então, você vai dizer lá que é verdadeiro, e aí você vai colocar uma porcentagem. Ah, eu acho que é verdadeiro com 80% de segurança. Se você tiver certo, a sua pontuação vai ser 80% daquela questão. Cada questão tem o mesmo valor, então, a gente pensar variando de 0 a 100, 30 questões, 100 dividido por 30, vai ser 30 e 3. 3. 3, 3, 3, 3, né? É isso? Cada questão tem o mesmo valor, se você acertou, vai calcular a sua porcentagem, então, por exemplo, se você colocou verdadeiro com 80% de certeza e tiver certo, você vai receber 80% da pontuação daquela questão. Se você tiver errado, você vai receber 20%, e aí isso vai te gerar um score daquele seu primeiro teste. Quando você faz pela primeira vez, pela metodologia do índice, desse indicador, ele não vai te classificar ainda, você precisa fazer três vezes, repetir o teste três vezes, o mesmo teste, para você se classificar. A primeira vez que você faz, vai ter outra nota lá, você repete mais uma vez, uma terceira vez, e aí você consegue se classificar. Se você não tiver logado, na hora que você não estiver inscrito ainda na plataforma do Ijevec, se você clicar aqui em iniciar avaliação, provavelmente ele vai pedir para você fazer login. E aí você pode entrar com a sua conta do Facebook, do Chrome, do Google, ou você pode se cadastrar, aqui, é grátis, é só clicar aqui, você pode se cadastrar quando for a primeira vez, tá bom? E aí vocês vão ter acesso ao índice, vou entrar aqui com a minha conta, para vocês verem como é, já tá entrando, aí, então você vai entrar nessa sala, nessa janelinha, ok? que é a minha sala dentro do IGVEC, ok? Então, aqui no canto vai ter o teste, eu posso clicar aqui para fazer o teste, e aí, essa janela aqui é antes da gente iniciar a avaliação, tá? Ele tem um ranking, tá vendo que tem os melhores colocados aqui, os dez primeiros, tá? O número de pessoas inscritas aqui, que já fizeram o IGVEC 648, então tem 648 pessoas que já fazem o teste aí, que obtêm a sua nota, a mediana, esse teste é uma porcentagem, vai de 0 a 100, tá? A mediana de 26,33, ou seja, metade desses 648 aqui, obtiveram um score, uma nota, até 26,334, tá? Sendo que o menor valor foi 0, e o maior valor atualmente é 97,768, ok? E aí, para fazer a avaliação, você vai clicar aqui em iniciar a avaliação, eu não vou clicar aqui para, não perder mais tempo, tá? Mas aí você vai achar aqui, né? Você vai clicar aqui no maisinho, você vai achar a sua classificação, se eu fizer o IGVEC total, que é esse que envolve conhecimento geral em ciência e redação, você vai clicar aqui, vai ver os seus resultados, aqui só em ciência, se você fizer o teste só de ciência, e aqui só de redação, tá? aí tem todas as explicações que eu já mostrei lá para vocês. Então, o desafio que eu proponho a todos aí do IMAN que estão envolvidos nessa discussão e que querem, de fato, aprimorar o seu conhecimento científico, né? é começar por aí, né? Explorando a página, faça o seu índice, tá? Por quê? Para a gente, de fato, avaliando o nosso desempenho, no nosso grupo de discussão, o quanto que a gente vai conseguir aprimorar a nossa mentalidade científica e progredir aí pessoalmente cada um no conhecimento científico, né? E aproveitando aí o IGVEC, que é um instituto, né? Que eu admiro muito, o professor Gilson, tem inspirado um bocado e tem feito um grande, do meu ponto de vista, obviamente, tem feito um grande trabalho aí para a ciência de um modo geral e especificamente para a ciência no Brasil, tá bom? Era isso que eu tinha para falar, gente, né? As perguntas que vocês tiverem, estou aqui à disposição, tá? É só me perguntar. Oi, Josué, obrigada pela apresentação. A gente ficou sem luz aqui no Iman boa parte do tempo. É, mas eu, acho que ficou gravado, a gente está, já subiu para o YouTube e teve bastante gente que falou que ia assistir à tarde, né? A apresentação. Daí, eu acho que a gente pode deixar para fazer esse... Pode anotar as perguntas. Isso. E na próxima, isso, na próxima segunda, até porque a gente está agora aqui embaixo numa reunião para ver essa questão da energia, da nossa energia. O Ítalo mesmo ficou um tempo sem, mas parece que já voltou, né? Energia aí. Voltou. Mas acho que a gente pode anotar, fazer o testezinho. e aí, na segunda-feira, na próxima segunda, a gente passa as questões para você. Pode ser? Pode, ótimo. É um prazer estar discutindo com vocês. Isso, daí fica de tarefa. Ah, as questões aí, o Ijevec Index é uma coisa pessoal, né? Para cada um avaliar o quanto está conseguindo, de fato, aprimorar a sua mentalidade científica com os nossos encontros aí. Acho que a proposta é a gente ter um grupo de discussão, né? Os interessados em conversar sobre ciência e aprender alguma coisa. E é importante que a gente se autoavalie, né? Talvez se está servindo de alguma coisa ou se a gente está... a gente está indo pelo caminho certo. Acho que é por aí. E as perguntas a gente responde. Se tiver perguntas no chat, semana que vem pode responder sem problema. Então, tá bom, Josué, Ítalo, ficamos nós três só aqui na sala agora. Mas, muito obrigado. Espero que a transmissão tenha ficado bacana, que a discussão, que a apresentação tenha ficado boa, e tenha conseguido passar o recado de forma razoável. Ficou sim. Muito obrigada, Jô. Ítalo, você quer falar alguma coisa? Ah, quero falar sim. Primeiro, quero agradecer pela oportunidade. A Mayara vem construindo alguns caminhos aqui dentro do Instituto de Meia-Mente para que a gente possa ampliar também a nossa forma de equação e a ideia de mergulhar um pouco nessa excelente da pesquisa atraio pessoas também aqui no Instituto que também gostam de atuar nesse sentido. Então, primeiro, agradecer a Mayara e estendo aí os agradecimentos a você também, Jô, pela disponibilidade de debater com a gente e caminhar com a gente nesse sentido, nessa proposta. Eu gostei muito da sua exposição, eu sou de uma área que tem uma relação muito forte com as questões mais voltadas para as humanidades, né, as questões sociais, mas também a gente mantém um pé na um pouco das ciências naturais, né, a iografia ela faz essa 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 mescla de conhecimentos no entanto sem sem no entanto com com culturas, com hipotomingos, né, com embates e você trouxe algumas questões para a gente para mim, principalmente que me faz pensar um pouco nessa essa possibilidade de de entrelaçamento, né, principalmente quando você deixar no começo lá pensar fora da caixa, né, e isso é um de fato isso é um insight, de fato isso é uma possibilidade, é um caminho a ser explorado. Teria alguma coisa para colocar para você hoje aqui, mas diante do que a do mundo esse quadrinho, essas coisas, então eu vou vou aguardar para a pessoa também poder assistir, a gente poder se mobilizar, mas já fico aí com algumas questões propostas para o nosso próximo encontro. Muito obrigado, José, muito obrigado, Nayara. Imagina, eu que agradeço, viu, Ítalo, é um prazer estar aqui discutindo, e assim, a ciência é única, né, a lógica é a mesma, não tem essa distinção, né, entre ciências sociais, entre ciências biológicas, saúde, engenharias, a lógica é a mesma, né, o que o cientista investiga são variáveis, independente, são variáveis qualitativas, quantitativas, a lógica é sempre a mesma, né, e é nisso que a gente precisa amadurecer, né, e tratar muito mais das convergências do que das divergências, né, acho que é nesse sentido que esse grupo, que é um grupo multidisciplinar, que tem biólogos, tem geógrafos, tem o pessoal do direito, né, tem gente de todas as áreas, né, o pessoal da arquitetura, né, enfim, né, eu acho que o que nos une aí, o mote, né, o foco em comum é a ciência, e a ciência única é uma forma de pensar, né, é nesse sentido que a gente precisa amadurecer e aprimorar os nossos conhecimentos, a nossa mentalidade, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade e por discutir aí com vocês, espero que na semana que vem a gente progrida aí um pouco mais com esse assunto, valeu? Alô, Gil, obrigada, obrigada, Ítalo, vamos ficando por aqui porque a energia caiu de novo. Boa tarde pra vocês aí, gente, um abraço, viu? Alô, até segunda. Falou, gente, tchau, tchau. tchau. Tchau, Tchau,